Música Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Música Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E trupeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Acolizou no meio do passeio público Morreu na contra mão atrapalhando o tráfego Como se fosse o último reijão Como se fosse uma mulher Como se fosse a única Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo prévado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico E seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse um máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhão como se eu fosse o próximo E atravessou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote indigno Acolizou no meio do passeio náufrago Morreu na conta pau atrapalhando o público Amou naquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes flácidas Sentou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Maravilhou Maravilhou Maravilhou